O motor não é fixe, mas ainda é com o carro, a seguir sem o motor. Isto cansa na mesma, o pessoal pensa que isto não cansa. Não cansa é estar parado em casa. Devagarinho, mete a roda sempre na parte que não tem pedra. Por cima, por cima, por cima, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Não metas a roda nas raízes, estás a ver? Bora, bora. É tranquilo, é só rolar. Posição de ataque, rolar. Aqui para a direita, é só descer esta pedra. Esta pedra não tem nada a saber, é só deixar ir. Pela direita. Boa. Pés nivelados. Pronto. Pés nivelados, isto aqui é fácil. Fácil, fácil. Bora. Passa ao lado. Só deixar ir. Sempre com atenção. Nice. Aqui é um salto, aqui é um salto. Deixar ir. Isto aqui não tem nada a saber, ó. Uhuuu. Uhuuu. Não deixa ela ganhar muita velocidade, depois não consegue parar. Agora aqui, vai para o meio, para onde eu fui. Bom dia. É pá, uma vez aqui, fui contra um pinheiro, olha. Aqui é só deixar ir. Não tem nada. Sempre com a direita. Uhuuu. É. Bora, bora. Estás a ver porque é que este é um azul? É azul e não é verde. Já tem estas cenas assim mais... Mais técnicos. Mais técnicos. É, é o mais importante do travão. É o travão e o equilíbrio. Onde é? Este é um motor. Esta malta tem motor. Esta malta tem motor. Então, andai cá. Essa é a ultima. Estou, tipo. Deixa a ir. Que é a luz está aqui? Está aí. Estou, tipo. Isso! Boa! Boa! Direita, direita! Boa! Ah, caralho! Enfrente! 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 Trava aqui, estes? Ahahahah! Enfrente! Woo! Boa! 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 Boa!